Nesta aula vamos estudar o alfabeto do idioma italiano. Na aula anterior, nós estudamos sons e letras. E na primeira aula a gente fez a introdução. Nesta aula, então, vamos estudar o alfabeto. O alfabeto italiano é composto de 21 letras. Veja, o alfabeto português é composto de 21, 22, 23, 24, 25, 26 letras. A maioria dos alfabetos e das línguas são compostos de 26 letras. Então, o italiano tem apenas 21 letras. Então, vamos ver como elas são representadas foneticamente. Mas, de antemão, já é um grande atrativo para a gente aprender uma língua estrangeira. Apenas 21 letras. Então, vamos estudar como é que é pronunciada. Aqui, a letra, em negrito. E aqui embaixo, como é que ela é representada. Olha o som dela. Então, A A A B B B B B C C C C Si, ou ti, ti, de, di, e, e, f, 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 g, di, di, h, a, k, a, k, a, k, i, i, l, 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 e, d, m, 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 n, 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 o, o, p, pi, pi, q, 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 r, 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 s, e, c, e, c, e, c, t, ti, ti, u, 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 v, vi, ou vu, vi, vu, z, zeta, 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 conforme nós vamos ver agora na sequência como é que a gente pronuncia, tá? Na aula seguinte, né, que nós vamos ver as regras de pronúncio. Vamos ver aqui, as letras j, que é dita ilunga, k, que é dita kappa, kappa, w, que é dita doppia vu, doppia vu, o x, dito x, x, e o y, que é y, 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 kappa, não pertencem ao alfabeto italiano, embora sejam frequentemente usadas para escrever palavras de origem estrangeira, tá? Então, elas não são pertencentes ao alfabeto italiano. Elas pertenciam antigamente ao alfabeto italiano pela sua origem grega ou latina, mas foram logo eliminadas, uma vez que se usavam quase exclusivamente na língua científico-matemática, tá? No entanto, recentemente voltaram a fazer parte do alfabeto italiano, devido ao uso frequente de palavras estrangeiras, incluindo o nome de países, estados e cidades, tá? Então, nesta aula nós estudamos o alfabeto e na próxima aula vamos passar a estudar as regras de pronúncia, tá? Não perca! Até lá!